meus amigos essa corda aqui olha só que bacana que é você tá vendo aqui tem um acabamento fofinho que é muito legal demais e essa tonalidade então usada nesse projeto ficou bem bacana olha só as imagens de ser um conjunto de mesa que seu banqueta e esse tempo em madeira de demolição para a rosa ficou muito bacana com esse lindo prato geratório um produto de altíssima qualidade para quem quer conforto e deixar o celular ainda mais sofisticado está aí mais um dos nossos fabricados uma mesa redonda com as cadeias super confortável e bem moderna segue as imagens e aí e aí e aí Tchau. Tchau.